Ah, paz e Deus com todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Teresa Cristina, moro atualmente aqui no estado da Catalunha, na Espanha. Moro pertinho de Barcelona, gente. 100 quilômetros nós estamos em Barcelona, uma horinha de viagem de carro, nós já estaremos em Barcelona. Mas eu vim falar pra vocês hoje sobre cabelereiro, sobre corte de cabelo, sobre salário aqui. Minha irmã está aqui comigo, está indo embora essa semana. Nós vamos fazer a despedida dela. Meu filho vai cortar o cabelo agora, pra poder estar tudo bonito, né? Pra se despedir da tia. Vamos fazer um jantar pra ela de despedida. E eu acabei de lavar meu cabelo aqui nesse calorzão, gente. Tá muito quente aqui nessa cidade, muito calor. Lavei o cabelo e vou deixar ele secar naturalmente, né? Então, por isso que eu tô aqui de cabelo molhado. Acabei de tomar o banho e lavar o cabelo. E eu me chamo Teresa Cristina. Eu sou a mais velha de sete irmãos. Eu morei na região de São Paulo, né? Nasci e cresci ali no extremo sul de São Paulo. E em 2019 eu vim pra cá, pra Portugal. E em 2021 eu vim pra Espanha. Meu esposo, ele é pedreiro. Então, foi por causa da profissão dele que eu vim morar na Europa. Porque eu sabia que era uma profissão que pagava muito bem, né? Que é uma das profissões que paga muito bem pra imigrante aqui, né? Pra quem chega aqui principalmente sem documento e também com documento. Pra quem chega sem documento e com documento aqui, pedreiro ganha super bem, né? É uma das profissões que paga melhor aqui, gente. Porque aqui as pessoas não ganham muito dinheiro. O que diferencia da nossa vida aqui na Europa pra nossa vida no Brasil é o poder de compra. É o valor da nossa moeda. Porque as pessoas aqui não ganham muito dinheiro. As pessoas aqui não são ricas, né? Como parece, né? Como muitos pensam, como muitos imaginam. A diferença é que o dinheiro daqui vale muito. O salário mínimo daqui é de 1.050 euros. Mas vamos arredondar pra mil porque tem uns descontos, né? As pessoas tem que descontar com a segurança social. Tem que pagar INSS, né? Então, tem uns descontos. No final, as pessoas recebem aqui, em média, 1.000 euros por mês. Quem recebe mais do que isso aqui são pedreiros, médicos, juiz. Acho que juiz aqui recebe em torno de uns 3 a 4 mil euros. Então, as pessoas não ganham aquele dinheirão. Igual no Brasil, que as pessoas ganham muito dinheiro. Aqui não. Aqui as pessoas têm um padrão de vida igual, né? Praticamente ali igual a todos. Eu aqui com 3 filhos, eu vivo numa casa boa, né? Como camarão, passeio todo ano, viajo. Como fora todos os meses. E mesmo ganhando pouco. E isso é uma realidade de todos aqui, né? Não é uma realidade só minha. Eu com 3 filhos, eu consigo fazer isso. E pessoas que têm 1 ou 2, conseguem fazer mais ainda. As crianças que estão aqui, gente, querendo entrar na cozinha, eu falei pra eles ficarem quietinhos na sala. Pra eu poder gravar vídeo, né? Mas, talvez que eles não deixem a mamãe trabalhar. Eu sinto aqui rapidinho pra fazer esse vídeo pra vocês. Pra falar, né? Um pouquinho sobre salário aqui. Porque eu sempre recebo mensagem no meu canal. De salário, né? De custo de vida. E aqui as pessoas ganham pouco. Mas vivem bem. Porque é comida que é barato. A parte mais cara aqui, gente, é o aluguel. A parte que mais pesa pra gente é o nosso aluguel. Eu mesmo pago 650 euros aqui nessa casa. Mas é 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. É gigante, né? É uma casa muito grande. Mas, mesmo uma casa pequena aqui, está em torno de 500 a 600 euros. Está muito caro o aluguel. Então, a parte que mais pesa no nosso orçamento são o aluguel. Mas, futuramente, assim que a gente se estabilizar, nós queremos comprar a nossa casa própria. E aí, a gente vai pagar em torno de 100, 150 euros por mês de prestação. Que é o que o povo espanhol paga aqui, né? Pra quem nasceu aqui, quem vive aqui. Eles pagam pouquíssimo, né? Na prestação da sua casa, do seu apagamento. O dono dessa casa, ele mora aqui perto de mim. Uma casa gigantesca. Com o dinheiro daqui. Ele paga a repórteca desse apagamento e a paga da casa dele. Dá pra pagar duas coisas ao mesmo tempo, né? Ainda sobra pra ele poder passear e viajar, né? Pra vocês terem uma ideia. E aqui, carro é muito barato. Roupas são muito baratas. Viajar é barato aqui. Não é caro, né? Pra quem sempre está pesquisando, né? Pra gente ir ali em Portugal, pra gente ir pra França. Vôos de aviões aqui é super barato. Pra ir de ônibus, de trem. Tem sempre muita promoção, né? Eu moro aqui na próxima estação, Leida Pirineus. E daqui dessa estação sai trem pra Madrid, Sevilla, várias regiões aqui. E esses dias tava com a promoção de 9 euros pra ir pra Madrid. Imagina, gente. Vocês irem com 9 euros, com 9 euritos, né? Pegar um trem aí de alta velocidade e ir pra Madrid. E aqui isso faz parte da realidade, né? De quem mora aqui. E falando em cabeleireiro, estou indo cortar o cabelo do meu filho. Os cabeleireiros aqui, gente, eles ganham salário mínimo. A maioria deles trabalha 40 horas semanais, de segunda a sábado. Onde eu vou agora, o rapaz trabalha de segunda a sábado, 40 horas semanais. E lá o corte custa 5 euros, né? Então, eles não têm muita empolgação pra cortar cabelo, né? Essa é a verdade. A maioria dos cabeleireiros aqui são imigrantes. Aqui próximo de casa, aqui na rua de casa, tem uns 10 salões de cabeleireiros masculinos. E a maioria deles são do pessoal do Marrocos, o pessoal também do Paquistão e o pessoal da Colômbia. Tem muitos colombianos também cabeleireiros aqui. Alguns cobram 10, outros cobram 12. Mas eu vou te falar uma coisa, o corte é o mesmo. Parece que você sabe cortar aquele degradê aqui e fazer um V. Toda vez que eu levo você pra cortar cabelo, meu esposo vai cortar também o cabelo. Onde ele vai, sempre é o mesmo corte. Ele pede pra cortar de um jeito e acaba saindo a mesma coisa de sempre, né? Então, não compensa muito pagar muito caro, não. Até hoje, meu esposo não achou um cabeleireiro aqui que cortasse cabelo dele do jeito que ele gostava no Brasil, né? Tipo social. E é isso, gente. E mudando um pouquinho de assunto, minha irmã está indo embora. Nós estamos muito tristes, minha irmã vai embora. Mas ela tem a profissão dela, né, gente? Minha irmã, pra quem não sabe, minha irmã é programadora. Ela trabalha na área da programação, na área da tecnologia da informação. Todos os meus irmãos são formados nessa área, gente. Já faz mais de 5 anos que meus irmãos atuam nessa área. A única que não está trabalhando nessa área, né, de programadora, sou eu e meu irmão que sofreu um acidente de sentimento de moto. Pra quem acompanha nós no canal, sabe que eu tenho um irmão de 33 anos, o Jessé, que sofreu um acidente ano passado de moto, voltando do trabalho. E Deus devolveu a vida pra ele, deixou ele na graça também agora, recentemente ele batizou. Desceu andando sozinho no tanque de batismo. Um rapaz que foi dado 24 horas de vida pra ele, né? Ele foi dado como morto no chão. Ele bateu com a moto de frente de um caminhão. Tem vídeo até no canal aí, né, do acidente dele. Ele perdeu 70% da memória. Nós estamos orando agora pra Deus devolver a memória dele. Que eu creio que Deus vai restaurar 100% da memória do Jessé, né? Ele já não era nem pra estar andando, falando e comendo igual ele faz, né? Ele anda, ele come, ele reconhece a nossa família. Ele reconhece minha mãe, me conhece, conhece meus irmãos, né? Só não lembra muito dos meus filhos, né? Não lembra do Abraão. Mesmo que o Abraão conviveu muito com ele no Brasil, ele tem relapso de memória. Porque a batida foi muito grande na cabeça. E pros médicos, eles não entendem como ele consegue lembrar, como ele faz tudo que ele faz, né? Mas nós sabemos que é o poder da oração. Foi pedido oração por ele no Brasil inteiro, né? No mundo todo. Meu pai é muito conhecido, né? Tem mais de 40 anos de graça. Minha mãe também, né? Nasceu na graça. Nasceu no ar cristão. Eu nasci no ar cristão. Tive o privilégio de nascer no ar cristão. Que fez toda a diferença na minha vida, né, gente? No meu crescimento e na minha fé. Hoje em dia, toda essa fé que eu tenho, vem, né? Do ambiente que eu vivi, que eu fui inserida, né? E minha mãe... E eu puxei muito a minha mãe, gente. Puxei muito a minha mãe, um pouquinho da mãe, um pouquinho do pai, né? Minha mãe, pra criar sete filhos, ela sempre fez de tudo. Né? Fazia coxinha, pastel. Minha mãe sabe fazer quebra-queixo, colocada. Sabe costurar. Imagina, né, gente? Naquela época, com sete filhos, pra conseguir alimentar os sete filhos, pra conseguir vestir as crianças, não era fácil, né? Então, minha mãe sabe fazer tudo. Sabe costurar. Sabe costurar. Sabe cozinhar. Minha mãe é pau pra toda obra. E é dela que eu puxei esse jeito, né, gente? Que vocês me veem, ó, fazendo... Inventando um monte de coisa. Às vezes as crianças querem comer uma pamonha. Pamonha eu não fiz, não. Mas tô aqui pensando se eu faço essa pamonha e a gente der trabalho do... Abraão tá doido pra comer a pamonha. Meu menino aí de 12 anos. Que agora nós vamos cortar o cabelo dele. Tá doido pra comer pamonha. Mas eu veio pra ele, olha... O milho já tá acabando. A gente comprou 40 espigas de milho. E veio até mais, que minha colega mandou mais. E, gente, olha... Eu fiz cural, já fiz bolo, já fiz tanta coisa. Vai ter bastante vídeo no canal. O Ruanzinho tá aqui chorando, querendo vir pra cá, gente. Vou ir agora cortar o cabelo do Abraão, né? Deixa eu aqui levantar aqui e cortar esse cabelo do Abraão. Pra depois a gente fazer a janta. Amanhã vai ter um jantar pra minha irmã de despedida. Com a volta dela pro Brasil. E já estamos aqui, gente, na rua de casa, em frente ao salão. Vou mostrar pra vocês os preços, né? O Abraãozinho tá aqui, ó. Com o cabelo grande. Olha os preços do salão aqui. De cabeleireiro masculino aqui na Espanha, gente. Corte normal. 5 euros. Pra arreglar barba, 5 euros. E jubilados, que é aposentados. Se chama rubilados. 4,99, ó. E cortar, nem os 5 euros. Adulto 7. E afeitar, que é só fazer risquinho, alguma coisinha. 5 euros. Vamos entrando aqui. Fecha às 21 horas. Abriu agora às 16 horas da tarde. Já estou sentado aqui esperando o Abraão. Fazer o corte dele low fate. Enquanto isso, o Ruanzinho tá aqui comigo. Comendo pambuesa. Come, Nua. Coloca na boca. E o Abraãozinho tá terminando o corte dele, olha. O Abraãozinho tá ali e o Ruanzinho tá aqui. Ih, bebê. Hi. Olha, tá ficando lindo. E como está muito cheio lá dentro, gente. Resolvi filmar aqui fora, né? Nós já estamos indo pra casa. O Abraão agora vai tomar um banhozinho. Vira de costa pro pessoal ver. Ele que escolheu esse corte assim. Olha, gente. Em casa ele vai tomar um banho e pentear do jeito que ele gosta. Agora vamos pra casa. Deus abençoe a cada um de vocês. Esperamos vocês no próximo vídeo. E paramos pra beber água, gente. Estamos bebendo água aqui na fonte, geladinha. O pessoal tava aqui enchendo a garrafinha agora. Eu já tinha finalizado o vídeo, mas isso aqui eu não posso deixar de mostrar. E a água está tão gelada, tão gelada que o preço tá dentro do freezer. Fria, né? Que delícia. Olha, eu vou começar a vir aqui e encher meus galões de água. Vai economizar.